Olá a todos, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo? Hoje o vídeo é sobre os favoritos de Fevereiro e Março. Como eu não fiz os favoritos em Fevereiro, então eu resolvi juntar os dois porque foi assim quase que uma junção dos mesmos produtos que eu usei. E eu anda que palavreado, confuso. Bem, juntei o Fevereiro e Março porque realmente eu tenho usado os mesmos produtos. Então resolvi juntar os dois meses por causa disso. Bora lá então assistir ao vídeo, mas antes não te esqueças de subscrever o canal, ativar-vos as notificações porque é muito importante para receberes a notificação de que eu lancei o vídeo. Não te esqueças de deixar aí um gosto, assim um gosto muito grande, se gostares dos meus vídeos. Não te esqueças de comentar e bora lá para o vídeo. Bem, começando pelo cabelo. Um dos meus favoritos e que tem sido os meus favoritos desde há imenso tempo, principalmente desde que eu pintei o meu cabelo de vermelho, é este... esta coloração intensificador de cor. que é da Nirvel, 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 que é o Nutricolor e ele traz... é uma embalagem de 100ml e ele é precisamente um creme, género uma máscara com cor. Neste caso é vermelha, não sei se vocês conseguem perceber aí. Eu não queria fazer as neiras. Mas ela é vermelha e ela intensifica... vocês lavam o vosso cabelo e depois deixam... aplicam isto quando o vosso cabelo estiver lavado com o vosso shampoo. Aplicam e deixam atuar durante dois minutinhos, três minutinhos e isto vai dar intensificação da cor ao vosso cabelo. É muito fixe porque vocês não precisam de estar sempre constantemente a pintar. Claro que isto vai saindo, vai desbotando com as lavagens mas é um grande aliado no meu chuveiro porque quem tem o cabelo vermelho sabe que desbota muito rápido e então nós queremos ter o cabelo sempre intenso. E então isto tem-me ajudado bastante. Eu penso que isto ronda à volta dos 8€. Eu vou deixar aqui o link em baixo onde vocês podem comprar. E continuando a onda de cabelos, eu tenho adorado estes produtinhos da Violet. Este é o shampoo e este é a máscara. E eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo em que eu falei destes produtos. Mas o que me tem fascinado ainda mais, ainda mais favoritérrimo é sem dúvida o serum deles, da mesma linha. Esta linha é para cabelos pintados. E eu vou-vos dizer, este serum é sim qualquer coisa de extraordinariamente bom. Gosto mesmo muito e aplico mesmo muitas vezes. E eu tenho notado uma diferença brutal, mas brutal no meu cabelo. E uso todos os dias. Ele é muito fixe. No vídeo aqui dos shampoos eu também vos deixei uma dicasinha de como é que eu uso os serums. Espreita, vais gostar. Deixo cá em baixo também os links de onde podes adquirir estes produtos. Podes falar diretamente com a marca no Facebook. Eu vou deixar tudo aqui na caixa de descrição, está bem? Faça por lá. E claro que na onda do cabelo não podíamos nos esquecer de algo muito importante que é o protetor de calor. E eu uso e abuso. E estou assim com tanta pena porque o meu produto preferido que é o Brazilian Keratina da Novex está mesmo a terminar. Já estou com a dor na alma. Porque ele está a acabar, mas vou ter mesmo que o comprar. porque ele realmente é um grande, grande, grande aliado. Eu tenho ali outro que estou a tentar terminar, mas não gosto nada. E estou a tentar terminar para precisamente poupar este. Mas vai ter que ser e ele é um dos favoritérrimos e há de continuar a ser, tenho quase certeza. E vou deixar aqui o link também para a página da Embleze para poderes ver os produtos deles que são maravilhosos. Agora, passando assim à onda do rosto, estás a ver aquela onda do rosto? Eu tenho aqui três produtinhos que tenho andado assim viciadíssima neles. Um deles é este gel de limpeza da Garnier. Ele é dois em um, é um gel de limpeza matificante. E eu vou-vos dizer, este produto é simplesmente fantástico. Porquê? Porque vocês, vocês retiram a vossa maquilhagem, não é? Isto vai-vos limpar o excesso da maquilhagem que têm no rosto. E vai-vos matificar o rosto. Principalmente aquelas pessoas que têm o rosto oleoso ou misto, como é o meu caso. Ele realmente é próprio para peles mistas ou oleosas. E eu digo-vos, isto tem sido... Eu ainda não sei como é que eu ainda não fiz o review disto. Mas eu vou fazer esse review e vou deixar lá no blog. Porque realmente este produto merece, merece assim, estar na escala top. Então, continuando na onda do rosto, eu tenho adorado este desmaquilhante à prova de água da Body Shop. Quem viu o meu vídeo de compras, que eu vou deixar aqui nos cards, ele disse que dei 12€ para este produto. E que se calhar no mercado que encontrava iguais mais baratos. e que às vezes não dava o preço de 6€ e depois fui dado 12 por este produto. É sim, eu não duvido que haja realmente produtos tão bons como este e deve haver. Mas eu tenho usado. Tanto é que ele está mesmo, mesmo, mesmo a terminar. Vezes sem conta. E como é que eu o utilizo? Primeiro eu aplico um bocadinho no algodão e passo nos olhos. Principalmente por causa do rímel à prova de água. Que é para ele ir amolecendo um bocadinho. Depois eu deito a vana assim, assim. E deito um bocadinho na minha mão e esfrego os olhos. E eu tenho... Com aquele bocadinho que eu aplico na mão e esfrego, a maquilhagem sai toda. E eu tenho adorado chegar a fazer a desmaquilhagem dos meus olhos, assim. Porque eu sei que chego ali às pestaninhas e estou ali com cuidado. Porque elas estão assim um bocado quebradiças, estão assim um bocado fracotas. E então eu sei que ao chegar lá com o produto nos dedos, eu consigo massajar e sentir a minha pestana. Se ela está bem limpa ou não. Realmente eu tenho adorado e... E já está mesmo a acabar. E está-me a deixar a pena. E depois assim, é um cheirinho muito bom e muito agradável deste produto. Eu tenho gostado muito. Por fim, o meu produto de rosto preferido. E que já é, pá, é a segunda ou a terceira embalagem que eu compro. É o meu creme de dia de... Agora perdi-me. É o meu creme de dia da L'Oreal. É o Revitalift Laser X3. Eu já fiz um review sobre este produto lá no blog. Eu vou-vos deixar aqui embaixo na caixa de descrição para vocês poderem ver. Ele é brutal. Primeiro tem um cheirinho, vocês estão mesmo, mesmo a acabar. Tem um cheirinho muito bom, muito agradável. Eu ainda não encontrei nenhum produto com a textura dele, deste creme, que me satisfizesse. Satisfizesse tanto como ele. Porque a própria textura, ele primeiro faz o que promete, ajuda a retardar as rugas e as linhas de expressão. Pelo menos, eu acho que sim. E eu já o uso há bastante tempo e há bastantes meses. Sempre, sempre consecutivo. É um creme que eu chego sempre, todos os dias. E ele deixa a minha pele tão hidratada durante todo o dia, tão bonita, tão linda, que eu não me vou trocar por nada neste mundo. Até poderei experimentar muitos outros cremes, porque eu gosto de experimentar. Mas realmente, eu tenho fugido sempre para este. Tenho sempre este de stock. Por isso, para mim, é um favorito, favorito, favorito. O problema dele é precisamente o preço. Que no continente é 30 horas, mas nós conseguimos na Primor a um preço mais baixo. Penso que ronda aos 15, 20 horas. Por isso, é de aproveitar. E agora, passamos para a zona dos pés. Recentemente, eu recebi uns produtozinhos da Purple, que faz parte da Violet. E é nada mais, nada menos que estes dois produtos. E o que é isto? Isto é um creme de pés e isto é um esfoliante de pés. E eles enviaram-me estes produtinhos para eu testar e para ver se eu gostava e tal e tal. E eu, até depois, não sei se na altura deste vídeo estará já lançado o review ou não destes produtos. Mas, fiquem atentos, porque se não estiver no canal, vai estar brevemente. E eu tenho adorado estes produtos, mesmo. E uma das coisas, eles até podiam até nem ser nada bons. Mas eu até os comprava, sabem porquê? Porque isto tem um cheirinho. Oh, meu Deus. Eles saíram a maracujá, por isso pensem. Não vou alongar muito mais nestes dois produtos, mas eles têm sido realmente um dos meus favoritos destes últimos tempos. Por fim, tínhamos que ter alguma coisa de maquilhagem. E eu tenho-vos a dizer que eu tenho andado viciada em batons da Primark e batons da WC. Primark, não só estes, porque este é dos meus preferidos, que é o Carla. Mas todos os outros batons da Primark que eu tenho. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só com batons da Primark, para vocês verem. E tenho andado viciada em todos os batons líquidos da WC. Estes batons, eu vou deixar aqui também um vídeo, quando eu os comprei, para vocês verem. Estes batons são qualquer coisa. Vocês gostam de caramelo? E estes batons, todos eles, todos os que eu comprei, que foram 8, cheiram a caramelo. E depois de aplicar o sabor, o cheirinho sai, não é? Mas eles cheiram tão bem e têm uma textura tão boa. Vou fazer brevemente o review sobre eles também, por isso fica atenta aí ao canal, para saberes o que é que eu acho dos batons. E é isso meninas, estes foram os meus favoritos de Fevereiro e de Março. Eu espero muito que tenhas gostado do vídeo. Diz-me aqui em baixo quais são os teus favoritos dos últimos tempos, para eu ficar a saber. Há algum produtozinho que vocês gostavam que eu experimentasse e depois desse a minha opinião sobre ele? Deixem aqui em baixo nos comentários. Não te esqueças de deixar um gosto, que é muito importante, e partilhar o vídeo. Um beijinho e até ao próximo. Tchau! Tchau!